E tem evento novo na parada, ano novo lunar, primeira parte da pesquisa aqui, transferir 12 pokémons, pegar 7 pokémons de fogo e enviar um presente que eu já enviei, vamos ver aqui o que que vem, né, um gordinho, bem aleatório, e não acertei, é excelente, e aí conforme eu for passando de fase, eu vou mostrando pra vocês todas as recompensas aqui, e ver se a gente consegue uma vaquinha azul, hein, completei a primeira parte, vamos ver o que vem aí, um Charmander, vamos ver o outro, e já vamos ver a próxima parte da pesquisa, vai pro lixo, acho que vem mega energia de Magikarp, ah, não veio Shine, que pena, vamos ver a próxima etapa, vamos lá, e a próxima etapa é 3, evoluir 3 fogos, fortalecer 12 vezes e enviar 3 presentes, 3 presentes pra amigos, vamos ver aqui o que vai vir de recompensa, agora eu tenho que evoluir 3 fogos, vamos ver se tem alguma coisa boa pra evoluir, vamos ver como é que vem essa Magikarp, horrível, fogo eu vou evoluir alguma coisa que seja baratinha, vamos ver, vamos ver se a gente tem que ter Pig pra evoluir, não, pior que tá tudo evoluído, esse 96 aqui, é, um deles vamos lá, uma evolução, vamos evoluir Charmander, vamos lá, evoluir Shine mesmo, um, vamos, 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 tem um 96 aqui, vai ele mesmo, simbora, vamos lá, vamos lá, pessoal, é um Tórtique, tô quase concluindo a primeira etapa da pesquisa do level 45, horrível, agora eu tenho que fortalecer algum Pokémon 12 vezes, pronto, fortaleci 12 vezes aí o Pokémon o Pokémon e mais um pouquinho de Mega Energia, vamos conferir se é de Gaira dos mesmos e agora vai vir um Taurus, eu acho, que não é Shine, uma pena, não. vamos lá, acho que não veio bom também, é, não veio bom, vamos ver qual é a próxima etapa, 15 Pokémon de fogo, 5 presentes e 12 frutas para ajudar a pegar Pokémon. Então, eu volto quando estiver próximo a concluir tudo isso aqui. Essa segunda parte aqui, vamos ver o que vem de recompensa aqui no segundo Tepig. Ninguém aguenta mais Tepig, eu tenho 200% esperando aí um dia da comunidade. Vamos ver... Qual vai ser a última etapa, né, será que vai ser fácil, difícil? É bom ou ruim? É péssimo? Vamos pra outra. E a Mega Energia de Gaira dos mesmos, já vi, já. Um Sikkim. Que se mexe, que maravilha, né. Vamos, Excelente, fica quietinho aí, vai. Dois, três, boa. Esse aqui foi pego. É horrível. Vamos ver qual é a próxima etapa. Mil e quinhentos de XP. E... Outra vaquinha. E eu tenho uma surpresa quanto... A vaquinha. Ótimas bolas curvas. Caramba. Eu já vi que vai dar trabalho. Vamos ver qual é a próxima etapa. Doze ótimas bolas curvas. Vinte pokémons de fogo. Sete presentes. Tem que enviar. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Mas... Eu tenho uma... Coisa incrível pra mostrar aqui. Primeiro... Hora do holofote. Vaquinha 100%. E... Dá uma olhada nisso aqui. Faltando quatro minutos pra acabar. A hora do holofote. Veio o Shine Mewtank. O Shine mais desejado do momento. É isso aí, gente. Conseguiram pegar? Eu vou concluir a próxima etapa. E... Vamos ver qual vai vir. A recompensa final aí da missão. Bora completar a última parte. Três abacaxis. Eu tinha que enviar sete presentes. Vem isso aqui. Vou meditar. Que importante. Errei o Excellent. Não tomou de Excellent hoje. Vamos ver. Vamos ver qual vai a recompensa de vinte pokémons de fogo. Dar uma arca. Podia vir bom. É horrível. Aqui vem mais de 600. Hoje é coisa feia. Não estou calibrada. Olha o livro. Como eu imaginei. Vamos ver como é que eu concluo isso aqui. 1500. Iniciar encontro. Mais um Taurus. Nossa, um Excellent. Que milagre. Será que essa é a última etapa? Acabou. Era isso? Vamos ver a minha Magikarp. Se dá para evoluir. Tem uma Magikarp 100%. Vamos ver a minha Magikarp. Vamos ver uma normal. Se dá para evoluir. Magikarp. Eu tenho 200 energias. O que eu vou fazer? Eu vou evoluir a Magikarp normal. Eu vou evoluir a 100. Porque eu já tenho vários Gairadus com ataque aquacalda. Não importa o que ela vier aqui. Nós vamos mega evoluir. Nossa queridona aqui. 100%. Vou dar uma talada. Qual é o máximo 100 usados de extra aqui? 201. Beleza. Está no tala. Supostamente no tala do 40. Ih, vamos o Magikarp evoluir. Sim. Nossa, fica animal, hein? Show de março. 4.717. Pachoeira e outra. Pena que não dá para usar no PVP, né? Vamos ver como é que ele fica aqui. É o primeiro da lista. É isso aí, gente. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Fui.